Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Numa mali idem, nivu hedra nivu mahasri nalhi sundi vahini prasara mada kou avesse nama bali idem. Sampantici, nivu chanashisri nalhi nava sundi prasara mada dhikku. Nivu hedra sundi ga nava prasara mada kou avesse. Aseqti idare kudalhe nama na sampantici. Sampantici savekada sankhe. www.sarchi.tv.com www.match-sarchi.tv.com E aí E aí E aí